Olá alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a depender aí do horário de estudo de vocês. Eu sou a professora Adelaide Godoy, professora de análise linguística e produção textual e hoje a gente vai falar de um assunto que é de suma importância para a modalidade oral e escrita da língua. A gente vai falar sobre ortoépia e sobre prosódia. Primeiro dizer que esses conceitos são abordados dentro da fonética e da fonologia e o que a gente tem como ortoépia e o que a gente tem como prosódia e como isso é importante e interfere na produção textual de vocês. Primeiro dizer que esses conteúdos são cobrados dentro da competência 1 do ENEM, o candidato precisa atender as normas culta da língua portuguesa. O INEP espera que o aluno demonstre um domínio da norma culta da língua na modalidade escrita. E o que é essa ortoépia, o que é essa prosódia? Vamos deixar a enrolação e vamos aí aos conceitos. Então, a ortoépia trata da pronúncia correta das palavras. Um exemplo disso, se você tem a palavra e bandeja e você acrescenta um i nessa palavra, você tem um erro de ortoépia, um erro que a gente chama de cacoépia. É um erro da oralidade que termina que muitas vezes passa para a escrita. É muito comum que as pessoas acrescentem esse erro e levam esse erro para a escrita. É muito comum as pessoas falarem nesses acréscimos que as pessoas fazem nas palavras, como caranguejo, cabeleireiro, advogado, quando deveria ser só advogado, não tem esse E, e as pessoas acrescentam. Então, isso é um erro de ortoépia. Todo cuidado é pouco em relação a isso, porque isso é penalizado lá na competência 1 do Enem como um desvio aí de ortografia, um erro ortográfico. E como o INEP espera que o aluno, ele tem esse domínio dessa norma culta da língua portuguesa, ele é penalizado. Já a prosódia. A prosódia trata da tonicidade das palavras, trata da acentuação também das palavras. E como isso interfere também na produção escrita. Veja bem, a gente tem algumas palavras, por exemplo, na palavra médico. Se a gente não acentua, a gente tem médico. Então, a gente não tem um erro aí só de acentuação, mas a gente tem um erro também semântico, né? Se a gente não, se a gente quis dizer que era um médico, se a gente usou lá na redação a palavra médico e a gente não acentuou, a gente tá dizendo que a gente tá medicando, médico. Então, a gente tem um erro, além de um erro de acentuação, a gente tem um erro semântico, que é um erro também maior de sentido do seu texto e que vai ter toda a interferência na correção do Enem. Mas ele é penalizado, esse erro é penalizado apenas na competência 1, né? Penalizado como erro de um desvio de acentuação gráfica. Então, todo cuidado é pouco em relação ao uso da ortoépia, em uso da prosódia no texto, na produção escrita. Porque muitas vezes a mudança de tonicidade muda também o sentido da palavra e a falta de acento ou acréscimo desse acento muda completamente o significado. Em um certo momento, corrigindo a redação do Enem sobre o uso de dados na internet, acho que o tema era esse, um aluno escreveu a seguinte frase, a maior rede de manipulação que influencia o comportamento humano, e ela acrescentou mais algumas coisas aí, mas eu quero chamar a atenção da palavra que influencia que ele acentuou e passou a ser influência. Veja só, na medida que ele troca essa palavra aí para oxítona, terminada em A, influência, com a tonicidade em Si, né? Para a tonicidade em E, influência, ele está trocando aí o sentido das palavras e ele comete um erro de acentuação gráfica. Então, isso é um erro de prosódia, né? É um erro que a gente pode cometer na nossa escrita. Então, todo cuidado é pouco em relação a isso, né? Todo cuidado é pouco em relação à prosódia e à escrita, que ela pode afetar a sua, o seu texto lá no Enem, na produção do Enem. Então, por hoje é só, acho que é isso, um cheiro grande para vocês e bons estudos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.